DJJC e o Paridão Mix Gospel O que eu possa imaginar Não quero ser Só apenas o teu cérebro Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu cérebro Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti, Senhor Nos teus braços eu Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo o que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo o que eu sou é para ti Vivo só pra ti